o salve salve galera pessoal vou mostrar para vocês ó vou tentar pegar mais o cantinho da igreja ali aqui só tá dando para pegar a casa mas hoje eu vou gravar para vocês aqui ó nessa igrejinha olha uma igreja bem pequena com apenas um salão mas ela tem uma casa anexo ali eu acho que era a casa do padre né vamos com nós aqui é uma estradinha uma estrada de chão uma zona rural tá bom a gente vai na exploração oi 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 o hoje. Pessoal, fazer aquele pedido pra vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, ative o sininho, interaja o máximo possível. A gente vai estar postando muita coisa boa pra vocês. Ó, se gostar do vídeo, pode indicar, pode compartilhar. Se você ver o vídeo, dá um like porque vai servir como marcador. Show, galera! Bora pro vídeo! É! Olha, pessoal, que sinistro. Minha magrela aí, ó, companheira. Hoje a gente está em Cantagalo. Olha que show, galera! Que top! Lindo demais! E olha o que eu vou mostrar pra vocês. Aguardem! Aguardem! Tchan, tchan! Olha, pessoal, uma igreja em ruína. Olha! Vamos adentrar essa igreja, vamos! Ela tem um anexo ali. Além da igrejinha, ela tem um outro anexo. Vem comigo, pessoal! Vamos lá! Vamos buscar a entrada dela. Olha! Vamos lá! Eu acho que deve ser aqui, ó. Pela lateral. O meu medo aqui é cobra. Porque tem muito mato, olha. Tem muito mato. Olha, pessoal. Comigo. Vou mostrar pra vocês hoje. dee. No que, neném. Vou mostrar pra vocês! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Olha, uma igrejinha e uma casa que, de repente, era a casa do padre, né? Provavelmente, né, pessoal? Por se tratar de uma zona rural. Então, olha aí. E eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo. Aqui tem um salão. A igreja com a casa do padre. Eu entendo, sim, pessoal, que talvez ali era a casa do padre, né? Estamos muito juntas. Olha aqui. Que salão grande. É o único salão, né? É uma igreja bem simples. Mas a gente vai estar fazendo o registro pra vocês. Já tem flores no altar. Essas flores são de plástico. Por isso que ainda estão aí. Hoje a gente está fazendo mais um registro de uma igrejinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É uma casa bem grande, aqui atrás parece ser dois andares, não tem nada de anormal. Antes de adentrar, aqui a madeira já está toda caindo, então o risco é bem grande. Estou falando pouco, é que estou meio apreensivo com esse lugar, está uma carne negativa muito grande. Apesar de ser uma igreja, eu não sei, porque o que acontece? Eu estou procurando a fazenda Bom Vale, é uma fazenda que aconteceu um crime bárbaro, que foi um crime motivado com magia negra, onde uma criança de dois anos perdeu a vida. Eu estou procurando essa fazenda, vamos ver se eu consigo encontrá-la. Bem grande, de repente aqui era uma sala paroquial, onde tinha reunião da igreja. E de repente aquela parte lá era só para culto, está vendo que aqui é até aberto. Dá para a gente perceber que não segue um padrão assim de quarto, que seria uma acomodação. Aqui é um banheiro, muito grande por sinal, fora dos padrões também. E aqui sim, talvez seriam os aposentos, né? Aqui é um padrão, propriamente dito o quarto, está vendo? Por ter dimensões menores e por ter uma característica bem lógica. Aqui é uma cozinha, certamente aqui a gente consegue, com toda certeza, descrever que é uma cozinha. Aqui é uma outra cozinha com fogão de lenha, com pano cedo. Aqui parecia ser um segundo andar, porém não é, pessoal. É somente um lugar onde usar para guardar as coisas. Aqui a gente sabe que é um fogão de lenha. Bem antigão, né? Então, aqui... A gente está em Catagala hoje, fazendo um registro para vocês, dessa casinha com uma igreja, né? Como eu disse para vocês, provavelmente aquela igreja ali e essa casa aqui são a mesma coisa. Sim, é isso tudo pra caramba! Tudo bem detonado! Vamos dar mais uma passada ali na igreja E aí a gente vai embora Bem sinistro, né, galera? Somente um salão Eu vou mostrar agora a fachada para vocês Para a gente nos despedir aqui Olha aí, galera É um cenário meio de terror, né? É um cenário bem macabro Bora comigo É isso aí, galera Forte abraço E até o próximo vídeo E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma